Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Bom dia, boa tarde ou boa noite Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp WhatsApp é o 21997037548 O nosso tema é Recado da Maria Padilha para a sua vida Opção 1, Baralhinho Marrom Opção 2, Baralhinho Branco Opção 3, Baralhinho Roxo Opção 4, Baralhinho Azul Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir sintonia Vamos ver qual é o recado da Maria Padilha para a sua vida, tá bom? Eu vou dar início para o vídeo não ficar tão comprido Para quem escolheu o Baralhinho Marrom, qual é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida? Mentaliza aí, vamos ver Baralhinho Marrom Baralhinho Marrom Recado da Maria Padilha para a sua vida Vamos lá? Salve Maria Padilha Vamos lá pessoal, presta atenção aqui Para quem escolheu o Baralhinho Marrom, qual é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida? Dona Maria Padilha falando que quem está desempregado vai conseguir sim fechar um contrato de trabalho Maria Padilha abrindo seus caminhos no trabalho, tá? Desenrolando seus caminhos Por quê? Você estava com um olho grande, você estava com uma energia ruim em cima Aonde estava fechando os seus caminhos, não é de hoje Maria Padilha sim, está aqui recuperando a sua vida Recuperando a energia Trazendo novidade, trazendo uma grande mudança Muita novidade acontecendo E ela só pede para você o seguinte Leve para mim uma rosa sem espinho num jardim E peça o que você quiser que eu vou te dar Faça isso à noite, Maria Padilha está te pedindo isso, tá bom? Uma rosa vermelha sem espinho num jardim à noite hoje Hoje, hoje, quando você está vendo esse vídeo, independente do dia, tá? Faça o que está sendo falado que você vai conseguir novidade aí Maria Padilha traz esse recado para você, tá bom? Outra situação Alguém ganhando algum dinheiro na justiça que estava preso Maria Padilha abrindo seus caminhos também É um dinheiro que já estava preso há um tempo, tá? Novidade sobre esse dinheiro que vai realmente trazer uma alegria, tá? Para algumas pessoas, é uma boa indenização É um processo que você vai ser beneficiada ou beneficiado A terceira situação, Maria Padilha fala que a pessoa que está longe de você Vai te mandar mensagem Vai te desbloquear porque está na sua linha de vida Vem novidade em relação a você, essa pessoa Acalme seu coração Laura, Exu, Exu, Mojubá, salve, Dona Maria Padilha, luz que me guia Recado forte, hein, pessoal? Vamos para a opção do baralhinho branco Opção número 2 Recado da Dona Maria Padilha Salve, Maria Padilha, salve toda a sua família Vamos lá, pessoal Recado da Dona Maria Padilha para quem escolheu o baralhinho branco Não combinou com a sua realidade, escolha outra opção, tá? Ou participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas O WhatsApp está aí no vídeo Recado da Dona Maria Padilha para você Preste atenção Dona Maria Padilha fala aqui o seguinte Você, sim, terá uma oportunidade de se encontrar com uma pessoa que você quer muito Depois que você se encontrar com essa pessoa As coisas vão transmutar Você vai fazer, sim Você vai ter, sim, novos momentos com essa pessoa Muito desejo Muito amor Muito lado sexual muito forte aqui, tá? Vocês vão realmente conseguir Demonstrar para essa pessoa que você sente por ela E ela por você E com isso as coisas vão melhorar Porque até então a pessoa não sabia tanto o que você sentia E agora você vai ter a oportunidade de demonstrar Veja aqui uma outra situação Pessoas aqui realmente conseguindo Sim, desenrolar-se uma situação Com alguém do passado Uma pessoa que você teve um grande problema no passado Você parou de falar com essa pessoa Vocês cortaram Ligações, né? Vocês pararam de se falar Se separaram Pode ser amizade, pode ser amor Essa pessoa volta nos seus caminhos, tá? Vocês vão voltar a se falar Essa amizade vai voltar E para quem quer novo amor Eu falo para você, sim Um novo ciclo começando na sua vida Uma oportunidade chegando Aqui pede para você esquecer o seu passado Para que a novidade possa chegar e ficar nos seus caminhos Pede para você pensar mais em você, tá? Você está sendo vigiada por alguém do seu passado também E aqui tem pessoas também interessadas em você Você que não percebe Canal Enigma do Oriente Recado da Dona Maria Padilha Vamos para o baralhinho roxo A opção número 3 Qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Recado da Dona Maria Padilha para você Do número 3 Recado da Dona Maria Padilha Para quem escolheu o baralhinho roxo Bom, para você que escolheu o baralhinho roxo A opção número 3 Você está sofrendo magia Está sofrendo ataques espirituais, tá? Por uma pessoa que tirou alguém dos seus caminhos Essa pessoa ataca você espiritualmente Por invés de a você Até a sua alegria Até a forma que você O mundo pode estar caindo Você é uma pessoa tão feliz Tão alegre Que isso incomoda Por isso essa pessoa fez essa magia Para tentar atrapalhar muito a sua vida, tá? E conseguiu Aqui sai a energia que conseguiu Atrapalhar bastante Outra situação Para você que está passando por dificuldades As coisas estão muito enroladas Vai vir uma prosperidade no seu caminho Vai vir um equilíbrio Aqui só pede para você realmente Confiar mais em você, tá? Faz orações Faz algum tipo de reza Para o seu anjo da guarda Que ele vai te ajudar A sair dessa situação E vai te dar uma nova oportunidade, tá? Na área amorosa aqui Sai traição Pessoas que escolheram Se o salpista é o número 3 Maria Padilha fala que você Foi traída ou traído A pessoa agiu de falsidade com você No momento ela agiu por impulso, né? Só que a Maria Padilha fala Você tem protetores Você tem guardiões Essa pessoa vai voltar Na sua mão Para você decidir o que você quer Por quê? Porque você vai ter A oportunidade de escolher O que você quer O início que você quer na sua vida A Maria Padilha vai trazer Essa pessoa na sua mão Larexu, axu, mojubá Salve, Madonna Maria Padilha Opção 4 O baralhinho azul, pessoal Recado da Maria Padilha para você Tá gostando? Deixe o like Ative o sininho Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo Recado da Dona Maria Padilha para você Vamos lá Qual o recado da Dona Maria Padilha Para você que escolheu o baralhinho da cor azul Salve Maria Padilha Eita Aqui tem relacionamento Então, pessoal do número 4 Baralhinho da cor azul Qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Presta atenção Dona Maria Padilha trazendo uma união Uma pessoa que você está conhecendo Está conversando Vocês estão trocando algum tipo de mensagem Outras pessoas não estão trocando mensagem Mas já conhecem a pessoa Vocês já conversaram Essa pessoa tem muito desejo por você E sim, vocês vão ter um relacionamento aí Vejo uma harmonia Vejo celebrações Você está muito presente na mente dessa pessoa E ela já constrói realmente planos Em relação a você Outra situação Uma pessoa que você gosta já Uma pessoa que você já tem os sentimentos Essa pessoa também tem sentimento por você E tem desejo Essa pessoa pensa em você E pensa em voltar para a sua vida Pensa em tirar esse afastamento Quem está bloqueado vai haver um desbloqueio aí, tá? Outra situação aqui Quem está querendo um emprego Eu vejo você com uma oportunidade De ter uma sociedade Ou algum amigo Ou alguma amiga Te ajudando Na área Na área financeira, né? Que tem a ver com emprego Vejo você conseguindo sim Um trabalho com a ajuda de alguém Pode ser uma entidade Um guia Alguém te ajudando, tá? E você tendo uma estabilidade Porque realmente Você está precisando muito Muito, tá? E essa pessoa Vem te ajudar Porque É uma pessoa Que você Pensou nela Foi até ela E ela vai te ajudar Se não é uma pessoa É uma entidade É um orixá O importante é que você vai conseguir um trabalho, tá? Porque eu vejo que é o que você mais quer Você quer Uma oportunidade de cuidar da sua vida Seja da forma que for Bom, esses foram os recados da Dona Maria Padilha São muitas energias Se não combinou com a sua energia Participe da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo Gratidão, gratidão, gratidão